Incentivar a prática esportiva desde cedo. Esse é um dos objetivos do nono festival de mini-atletismo da UFSM, onde os pequenos podem brincar, interagir com alunos de outras escolas e aproveitar o espaço da universidade. Eu estou achando muito divertido, uma experiência incrível. Eu nunca fui para um lugar como esse. Eu gostei bastante, vi um monte de gente, conheci mais esportes, que eu não joguei, não conheci ainda. Vai ser muito legal ficar aqui, eu gostei bastante e espero que me divida bastante. Eu vou me lembrar bastante desse momento. Eu gosto, eu amo, é a melhor coisa que existe para mim. E você está gostando disso aqui? Sim, é a melhor coisa que eu estou fazendo, é brincar nessas coisas. O evento é organizado na disciplina de atletismo 2, do curso de educação física Licenciatura. Nesta edição, a organização teve apoio de outros programas de formação do CEFID. Aqui a gente tem a participação de todos os programas de formação do Centro de Educação Física, o PET, é o Programa de Educação Tutorial, o Residência e também o PIBID. Então, os alunos que já estão atuando nas escolas estão também atuando aqui hoje conosco. Nós trabalhamos na disciplina com essas modalidades e aqui a gente faz uma iniciação, do correr, do saltar, do lançar e do arremessar. E também a questão da elaboração de projetos. Então, para as escolas, quando eles forem atuar, saberem fazer projetos, buscar recursos para que a escola tenha materiais e espaços apropriados para a prática da educação física escolar. O ACMini Fiscal de Atletismo é isso, a integração. São as escolas dentro da universidade, nossos futuros estudantes, quem a gente tem dito muito, é a universidade conectada com o seu entorno. E estar com as crianças não tem nada mais bonito, e ver essa energia, estão escutando esse barulho no fundo das crianças gritando, empolgada a participar. Isso é sozinho, esse é o nosso papel da universidade, estar junto com os professores das escolas, trabalhando na formação do cidadão. Aprendizado para as crianças e também para quem ensina. O mini festival mobiliza acadêmicos aqui do Cefed e de outros centros da universidade, que organizam as modalidades e o dia do evento. Nessa edição, mais de 100 crianças estiveram presentes. E essa experiência prepara os acadêmicos para outros projetos. As atividades, elas são todas pensadas e planejadas perante o Guia de Mini Atletismo, da CBEAT. E essas provas são provas simples, lúdicas, que ajudam muito na formação dessas crianças que estão aqui hoje, desses jovens. e com materiais alternativos. Então, o principal foco e objetivo do evento é que ele se dissemine para as escolas públicas aqui da Santa Maria, para que os professores consigam reproduzir ele e consigam passar a tamanha vivência e experiência para os seus alunos na escola também. Está sendo uma experiência muito gostosa, porque eu, por fazer bacharel, eu não tenho esse contato com as crianças da escola. Então, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu queria me aproximar, eu queria aprender e, de certa forma, essas crianças estão me ensinando bastante coisa. Eu gosto muito desse ambiente e, para mim, está sendo muito prazeroso. Possibilitar para que as crianças conheçam a universidade, usufruam dos espaços e também os acadêmicos possam compartilhar os conhecimentos advindos da sua formação, como o restaurante universitário, como as demais áreas de conhecimento que a universidade possibilita.